Precisando reverter a desvantagem para se manter vivo na competição, o Corinthians enfrentou novamente o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, que entrou em campo podendo perder por até um gol de diferença. E logo no começo do jogo, o timão tentou se impor na casa do adversário, que teve uma resposta rápida dos goianos. As duas equipes passaram a se estudar em campo. O Corinthians apostava no toque de bola, mas sem criatividade. Já o Atlético explorava as laterais, tentando furar o bloqueio corintiano. E foi num lance pela esquerda que Igor Cários, do Atlético, e Luan do Timão sofreram um choque violento. A ambulância foi solicitada e o jogador atleticano deixou o campo direto para o Hospital Neurológico de Goiânia. Ele foi substituído por Arthur Gomes, que na primeira oportunidade foi para cima. O Corinthians tentava sem muito objetivo e tentou, tentou pressionar o erro atleticano até o fim do primeiro tempo. O Corinthians tem pela frente apenas 45 minutos para fazer o que não fez até agora durante a partida. Dois gols para levar a decisão para a próxima fase da Copa do Brasil para os pênaltis. Uma situação dramática contra um Atlético que vem jogando fechado para não ser surpreendido. O Corinthians voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva. Mas não conseguia furar a barreira atleticana nas cobranças de falta de perto da área. Sem correr risco, os goianos subiam pouco ao ataque. Se o goleiro Cássio passava despercebido, Fernando Miguel segurava com firmeza o placar. Mostrava bastante segurança pelo alto. O Atlético mantinha uma postura cautelosa em campo. Só deixava a defesa para o ataque em raras oportunidades. Como nesta de João Paulo, que perdeu uma ótima oportunidade de matar o jogo. Já no desespero, o Corinthians acabou fora da próxima fase da Copa do Brasil. Zero a zero. O Atlético embolsa R$ 2.700.000 e avança para as oitavas de final.